Lisa é uma mulher interpretada pela Emily Blunt, inclusive ela está maravilhosa no papel, que ela tem problemas financeiros, inclusive alguns problemas com a sua filha, sua filha tem problemas de saúde, inclusive. Ela é uma mulher que tem um sonho em mudar de vida, ganhar um pouco mais de grana, tem uma vida melhor, mais confortável. Quando surge uma oportunidade para ela de trabalhar numa indústria farmacêutica em decadência, inclusive ela foi a convite do Pitch, interpretado pelo Chris Evans, e ela acaba entrando nessa empresa para fazer aquele papel da vendedora, a moça que chega ali nos médicos para oferecer os medicamentos, para dar aquele teste e tudo mais, e são opioides completamente viciantes. Eis que tudo começa a dar certo, eles começam a ganhar muita grana, só que isso acaba virando um problema de saúde pública, inspirado numa história real, estou falando do filme Máfia da Dor, de 2023, na Netflix. É um filme muito bom, com uma narrativa intensa, envolvente também, bem pesada e densa, que você precisa assistir, é um baita filme, pessoal. Vale a pena demais estar na Netflix. Agora fica comigo até o final dessa lista, porque tem muito mais. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas, e vocês estão em mais um Invasão. Dimas, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para te trazer aquela lista de filmes bons na Netflix. Então, se você está comigo, se você fecha comigo, manda o like, porque o seu like ajuda o nosso canal a continuar crescendo, e também, é claro, a sua inscrição é muito bem-vinda. Fique com a gente nesse canal, prometo honrar a sua inscrição, e não saio desse vídeo, porque olha só o próximo. É Secure, e é um filme muito bom, com o Antônio Bandeiras, de 2017, que está na Netflix. É um baita filme, se você quer uma narrativa um pouco mais ali para a ação, é bem frenético em alguns momentos. E aqui o Antônio Bandeiras, ele interpreta um cara ex-militar, que está à procura de emprego e consegue um emprego num shopping, como Segurança Noturno. Só que eis que num momento ali, num momento ali da noite, ele acaba entrando numa situação muito complicada, e agora ele tem que defender uma jovem, uma menina, que está fugindo de criminosos perigosos. Aí você assistindo, lógico, você vai entender o porquê essa jornada frenética, né? E eis que ele, com suas habilidades, vai defender a moça e também o local. E ali que o filme tem algumas revelações em torno da trama bem interessantes. É um bom filme com o Antônio Bandeiras, pessoal. O filme tem muita ação, tem uma produção tímida, mas que combina muito com a proposta do filme, e vale a pena demais assistir esse filme na Netflix. O próximo é um filme bem pesado também, conta a história sobre um homem, na verdade, que ele foi acusado por homicídio, ele acabou se defendendo de uma certa coisa, e foi mandado para um presídio de segurança máxima, e ali ele tem que lutar pela vida para sobreviver. Estou falando de Felon. Felon do ano de 2008, inclusive com o Val Kilmer, pessoal. Esse cara, ele vai passar uns maus bocados na cadeia, né? E ele vai fazer uma amizade improvável, né? Com o cara que é interpretado pelo Val Kilmer, que é um presidiário super perigoso, super barrada pesada. É ali que o filme vem explorando várias questões, né? De uma forma muito tença e realista pra caramba. Felon é um baita filme na Netflix, que eu sei que logo ele vai sair. Então você tem que correr para assistir agora mesmo, porque é um bom filme, pessoal. É sério, vocês não têm noção, vocês vão gostar demais. O próximo é o Vazio do Domingo. O Vazio do Domingo é um filme mais intimista de 2018. É um filme espanhol, com uma narrativa envolvente, mas totalmente diferente de filmes de Hollywood. Então, né? Fica esperando filmes com grandes reviravoltas, com um final que tem um plot twist, uma grande revelação, nem nada disso. Mas é um filme que ele consegue explorar muito bem maternidade, amor familiar, e a falta que faz o amor familiar também na vida das pessoas. O filme conta a história sobre uma mulher de meia idade, muito bem sucedida, né? Ela conquistou muita coisa na sua vida e tudo, só que ela deixou sua filha para trás. Ela abandonou sua filha há muitos anos para ir atrás de seus sonhos, né? E ela acabou ali abandonando a filha, só que de uma forma inesperada, de uma forma muito diferente, o caminho das duas vão se cruzar novamente. A filha já com 30 e poucos anos. É ali que o filme vem se intensificando com uma narrativa muito envolvente, emocionante, totalmente fora do clichê, pessoal. Esse filme é totalmente fora do clichê. A cinematografia e fotografia desse filme é maravilhosa. Você percebe que foi tudo muito, mas muito bem caprichado em torno desse filme. As atuações são sólidas. É um filme que vale muito a pena, emocionante, que está na Netflix ainda bobeando lá para você assistir no catálogo o vazio do domingo. O próximo eu tive que colocar ali em lista, porque eu fiz um vídeo essa semana e ninguém deu atenção, pessoal. Quase ninguém assistiu, quase ninguém. Quem assistiu, fico feliz por você ter visto, mas o filme não foi bem assistido. Ele teve poucas visualizações, por isso que eu venho falar aqui nessa lista do filme Nosso Amigo Extraordinário, que foi uma das maiores surpresas para mim de 2023. É um filme muito, mas muito bom, que tem belas atuações, belos atores, inclusive o Ben Kingsley, que também está nesse filme, que eu adoro demais. E aqui o Ben Kingsley, ele interpreta o Milton, que é um cara, um senhor, que já está com os processos do Alzheimer e tudo, ele já esquece algumas coisas. Ele tem sua filha que se preocupa com ele, só que ela não dá atenção devida para ele, até que num certo dia, cai uma nave espacial no quintal dele e ele conhece lá, esse extraterrestre, que ele acaba se afeiçoando com o extraterrestre, ele acaba ficando meio que amigo do extraterrestre. Só que o filme não é sobre invasão alienígena, pessoal, o filme é sobre outras reflexões, principalmente muitas vezes sobre o abandono pelas pessoas, das pessoas mais jovens, dos filhos, aos idosos, aos pais, aos avós, que é uma coisa muito triste. O filme vai te trazer grandes surpresas em torno de uma narrativa leve, um filme minimalista, mas que entrega uma história muito bonita e emocionante. Para você que já assistiu, deixa nos comentários para incentivar que outras pessoas vejam o nosso amigo extraordinário, que é demais. Para mim foi uma grande surpresa na Netflix. E o próximo é Believer, Believer de 2018. Eu já falo, já divulgando o Believer 2, também, que acabou de chegar na Netflix. Vou falar aqui do U, pessoal, que é um baita filme de ação, frenético também, com uma história muito envolvente, incrível, que vale a pena demais assistir na Netflix para você que está procurando um filme com uma narrativa mais envolvente do gênero de ação. O filme conta a história sobre um detetive, que entra numa procura insana por um cara, um chefão do crime, chamado Sr. Lee. Só que ninguém sabe como esse cara é, ninguém sabe a cara dele, ninguém sabe a real identidade dele. Até que acontece uma explosão no lugar, que vai ali desmantelar vários nomes dessa facção, acaba sobrando uma pessoa que ela decide ajudar esse policial, ela se prontifica a ajudar a encontrar o paradeiro do Sr. Lee. Já vou te adiantar que isso só vai se resolver no final do 2, tá bom? O 1 não tem a versão dublada, só a língua original, para você que não gosta, infelizmente, mas o 2 já é versão dublada e é demais. Os dois filmes são muito bons, assistam o 1 e depois já vai no 2, porque você vai gostar demais desses dois filmes, Believer e Believer 2. Pessoal, eu ia mesmo parar por aqui, mas eu vou deixar mais uma dica extra aqui para você, que é um filme sensacional com um elenco maravilhoso, Ronnie Mara, Daniel Craig e Christopher Plum, eu estou falando de um filme sensacional que se chama Os Homens Que Não Amavam As Mulheres e esse filme ainda está na Netflix e você tem que assistir, pessoal. A história é sobre Mikael, que é um jornalista em decadência, está com a carreira muito baixa, passando por polêmicas, só que ele resolve aceitar um emprego temporário de um cara, de um figurão de uma cidade, praticamente dono da cidade inteira, a família dele, sobre um desaparecimento de uma jovem há muitos anos atrás e ele tenta mergulhar nessa situação junto com uma outra jovem muito habilidosa, principalmente na área da computação e juntos eles vão mergulhar em segredos obscuros, inclusive dentro dessa família e o filme explora diversos temas, pessoal. É um filme que tem alguns momentos pesados, alguns momentos com gatilhos, inclusive, mas vale a pena demais da Netflix e eu vim te indicar mais uma vez, sabe por quê? Porque você tem até o próximo dia 1º de dezembro para assistir esse filme, se você estiver vendo esse vídeo depois de 1º, sinto muito, mas já saiu da Netflix, então corra para ver mais uma vez o filme Os Homens que Não Amavam as Mulheres porque é sensacional, beleza? Gostaram dessas dicas, pessoal? Espero muito que sim, se sim, manda aquele like, agora sabe o vídeo que você não pode perder? O filme sensacional de filmes com finais surpreendentes aqui, você vai clicar para você não sair desse canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijão no coração de todos, até a próxima, é nóis!